Olha, a gente está numa felicidade enorme. Hoje vai ser o primeiro dia que a gente vai fazer. O céu é show. É a primeira vez que eu estou fazendo. Eu estou muito impactado, primeiro, porque essa relação de plateia e palco é muito próxima. Vai ser um espetáculo bem intimista, assim. É muito aconchegante essa sala. E são 500 lugares. Parece até menor. Mas eu estou muito surpreso com os recursos que esse teatro tem. E com a procura também que teve, o espetáculo. Que é um grande interesse das pessoas verem o espetáculo. Isso mostra o quanto que a cultura é importante. E essa conversa de que as pessoas não vão ao teatro não é verdade. Quando você leva ao teatro as pessoas, há um grande interesse. E dá oportunidade também. A gente está com essa plateia esgotada já, acho que é uma semana, dez dias. Então, a gente está podendo dar esse retorno para o público. A receptividade da plateia é muito grande. Eles participam mesmo do espetáculo. E é muito bom. A gente fica muito feliz de estar fazendo isso, como o Fábio falou. Porque, de certa forma, eu também sou da periferia. Eu sempre moro em periferia. Nasci na Vila Formosa. Moro na Vila Formosa, Tatuapé. Essa zona aqui. Então, eu sei que é difícil para a gente se deslocar até o centro para ver um espetáculo de teatro. Porque fica caro, fica complicado. E o Céus dá essa oportunidade. E o fato de estar lotado significa que as pessoas querem, sim, ver teatro. Elas querem, sim, assistir. Elas querem, sim, participar. O teatro somos nós. O teatro é o povo. O teatro é a população. É gente. O teatro não se faz sem gente. E nós somos gente. Às vezes, diferenciada por uma distância, diferenciada por uma questão econômica. Mas o teatro é feito para vocês, para qualquer tipo de pessoa. E ela tem que participar. E eu acho que isso, quando a gente percebe, quando o sistema percebe que essas pessoas não têm como chegar lá, trazer também é importante. Então, assistam aqui e, se puderem, vão até o teatro também, que é muito legal. Eu acho que eu vou, ainda mais que está próxima, eu acho que eu vou conseguir ver um brilho no olho que eu talvez não tenha visto ainda. Sabe, justamente por não ter, por ter gente que não tem o hábito de ir ao teatro. Agora, uma coisa que eu acho importante dizer é que a gente vai fazer o espetáculo aqui exatamente como a gente fez nos outros teatros. Exatamente. Ah, sem dúvida. Assim, é... A gente não vai tirar nada. É claro que esse daqui é um programa da Secretaria de Educação, mas, para a gente, é a mesma peça. Ó, tem vários teatros no Rio de Janeiro que não cabem no nosso cenário e aqui, no Celso, o nosso cenário cabe em quase todos. Eu cruzei a Glória Menezes no final do ano passado. Foi muito impressionante o que ela disse. Ela falou que foi a melhor experiência teatral da vida dela, entendeu? Então, a gente tem uma expectativa dessa troca ser bastante verdadeira, entendeu? A gente se sente querido chegando aqui, com essa procura do público. Então, a sensação que eu tenho é que é uma relação muito honesta aqui. A gente se sente querido.